Olá, meu irmão. Graça e paz em seu coração. Sabe aquele abraço bem apertado? Pois é, sinta-se abraçado nessa troca de energias tão salutares para mim e para você. Hoje estamos lendo o livro Hoje e Sempre, de Carlos Alberto Pacelli, pelo irmão José. E tem um título que tem muito a ver com o momento atual. Tropeços. A criatura humana deve anular em si mesma tudo o que venha a constituí-lhe, motivo de tropeço ou queda, procurando educar-se até mesmo na utilização dos seus sentidos físicos. Abre aspas. Se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o e lança-o de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros e não vá todo o teu corpo para o inferno. Fecha aspas. Quantos são, por exemplo, os que se pedem no mundo por não controlarem isso a poucas palavras que pronunciam os gestos bruscos com que oprimem e fazem sofrer os semelhantes? Pois é, pequenininho e forte. A lição nos mostra, meus irmãos, exatamente agora, após um feriado, por exemplo, prolongado, em que tudo é aberto aos prazeres da carne, aos prazeres sensoriais, aos processos físicos também. E a exaltação da exacerbação, dos excessos, como é que ficamos depois? Percebam que você não precisa fazer parte fisicamente do processo para ser atingido pelo movimento contrário que se dá depois, de todo nível de excesso. Vem a nostalgia, vem a melancolia, vem o cansaço, vem a ressaca moral, vem a angústia, pois é. E a gente verifica isso a todo instante. Não precisa ser só nos momentos em que antecedem a quaresma, que seria o carnaval. Como em todos os momentos em que não determinamos em nossa vida um pouco de disciplina, nós sentimos, o corpo sente, da mesma forma quando estamos muito tempo sem nos exercitar, e que voltamos a fazer uma ginástica, em que o nosso corpo sente o esforço, né? Quer dizer, estava necessitado daquele trabalho. Da mesma forma que nós precisamos saber, dentro da colocação na vida, penetrar dentro da aquisição do tempo para assim somarmos. Menos arrependimentos futuros. E a gente vai conseguir. E aí, vamos pedir a Deus que nos fortaleça, a Jesus, que através da prece, possa suprir as nossas carências, possa interceder por cada um de nós, pelos nossos irmãos que encontram-se aflitos, entristecidos, por aqueles que já partiram, por aqueles que sentem-se sozinhos, por aqueles que buscam no vício, nos excessos, as respostas para as suas dores, para o seu sofrimento. E aí, a gente pede ao Senhor que possa minimizá-las, ou quem sabe, amenizá-las, através da nossa prece. Porque, meu irmão, essa alegria infinita, maravilhosa que queremos, que fique o tempo todo, permanente, ela não existe, como não existem tristezas eternas. Mas o ser humano ambicioso que é, orgulhoso que é, vaidoso que é, muitas vezes quer as respostas aqui e agora, e nem sempre a temos. Então, para isso, é importante que não façamos na nossa vida uma lástima perene, e nem um movimento de insensatez, de indisciplina, onde só vivêssemos para o prazer. Precisamos entender que ser comedidos em alguns momentos é necessário. E é para isso que estamos aqui, para angariar forças uns com os outros, e, acima de tudo, com Deus, legitimando o nosso desejo de seguir sempre em frente, adiante, não nos permitindo parar, parar na ociosidade, parar nas queixas, porque de nada vai nos ajudar, mas podemos nos unir, porque unidos em preces, conseguiremos atingir mais altos cabedais de aprendizados. E vamos fechar com uma fala de Isaías 55, de 10 a 11. Tal como a chuva e a neve caem do céu, e para lá não volvem sem ter regado a terra, sem a ter fecundado, o feito germinar as plantas, sem dar o grão a semear, o pão a comer, assim acontece a palavra, que a minha boca profere, não volta sem ter produzido um efeito, sem ter executado a vontade, a missão. Um abraço, meu irmão, até amanhã, com a graça de Deus.